Justiça injusta e cega, um fruto bom, jogaram no meio da que não presta Da justiça nasceu a injustiça, provocando a ira no pai de família Que foi injustiçado, irado, obrigado, age errado Porque fui acusado e condenado, sem cometer nenhum delito Arrumei, foi inimigo, hoje vivo na mira do gatilho Por causa da injustiça do investigador, que o crime direito ele não investigou Aí fui obrigado a virar bandido, pra não morrer, claro Tive que matar de um pai de família, um criminoso com revólver na cintura E bala no bolso, na ira da injustiça Que dera ouvido a uma rapariga, até a vítima disse Que só de foto, que tinha me visto E eu, que nunca lhe vi, nem mago, nem gordo Como é que ele disse, ter me reconhecido de camisa no rosto Isso, que me deu desgosto, a palavra do ser vivo Quem valeu mais, foi a do morto Isso, que me deu desgosto, a palavra do ser vivo Quem valeu mais, foi a do morto Isso sim, é coisa do capiroto Até entrei no evangelho, mas os inimigos estavam me rondar Foram na igreja e tentaram me matar E por Deus, comecei a clamar E as balas começaram a desviar No momento, pensei ter sido atingido, assustado com tudo aquilo Só escutei os gritos do pastor a me chamar Meu filho, como está? Arrumei uma escota pra casa lhe levar Chegando lá, tudo mexido E no espelho escrito Que iam pegar meus filhos Isso, mexeu comigo Que peguei minha pistola e minha doze de dois tiros E fui em busca dos alvos inimigos E pela cidade comecei a investigar E descobri que no sítio Eles costumavam se encontrar Com botijão de gasolina Me dirigi pra lá Dias de tocalha Alvo na mira Aí toquei fogo Com gasolina E confirmei Pra não deixar vestígio Depois do serviço cumprido Me ajoelhei nos pés de Cristo E disse Agora mande castigo E Deus Me dê ouvido E Deus Me dê ouvido Hoje estou encarcerado Mas conformado E no direito de matar Só trinta anos Que vou pegar Hoje estou encarcerado Mas conformado Hoje estou encarcerado